Olá! Aqui é o Castel del Mar, em Suapen. É um lugar bem inspirador. São os lugares que eu gosto muito, que me lembram vários lugares do mar Mediterrâneo, onde você tem o ajoelho de um castelo em frente do mar. É uma ponta de pedras. Então, eu fico muito feliz, porque eu gosto de encontrar alguns pontos na volta do mundo que são iguais a outros lugares, que me levam, na minha cabeça, outras lembranças. Então, eu estou muito inspirado e muito feliz, mais uma vez de descobrir um novo lugar.